Então não vai focar nunca? Vai focar para chegar perto né, querida? Tô falando que ela tá puta! Música Do meu coração Música Terminar com o Gustavo é parar de fingir que eu gosto dele Música 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 Cena 4, parte 4 Eu sou um tripé Somos amigos por anos Parece que você queria É, porque daí compensa Na edição depois Tá, então vamos rodar? Vamos rodar Lapelas Ah, lapelas O que você tá achando do calor, Xai? Tô morrendo, não aguento não Eu só sou Bastidores Grava! Ah não, peraí Não vai chegar no grupo Gustavo, o que você tá fazendo? Tá aí, beber água? Ah, deixa eu pegar Tá vendo Ah, deixa eu pegar Ah, deixa eu pegar Eu vou aparecer assim Ah, deixa eu me escoberto Ah, deixa eu pegar Um homem nas trevas Ah, 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 um homem nas trevas eu vou dar um bebê do mesmo bico eu vou não bebe não bebe corre com o alquinho mas assim não vou beber na hora que ela vai ficar o braço tem que congelar eu vou trocar de garrafa sabe que eu vou trocar da série oi oi eu tenho os plásticos querem plástico pra 3 2 assim vamos vamos botar a câmera pra gravar e virar de costa isso vou fechar a rua meu bem eu pensei, vou pôr meu carro de um lado e você do outro já era aquela aqui chega com os cunha sem pedir outra geração nenhuma só enfia os nomes não ultrapasse da rua eu quero cena de crime eu caí de uma árvore e bateu a cabeça de cimento assim mas eu desmanhei na hora umas horas mas eu não 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 ultima cena eu acho que foi acabamos vai lá gente palmas eu quero o Igor graças a Deus tchau gente